O ilustre deputado Luiz Carlos Raul Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares Já tratei da economia, da sucessão como homem de estado E agora quero cuidar da minha paróquia Vem à tribuna registrar o 40º aniversário de sacerdócio de Dom Orlando Brantes Que se ordenou padre no dia 6 de julho de 1974 em Francisco Beltrão Mais além, neste ano completou também 20 anos de episcopado Após ter sido nomeado em 9 de março de 1994 Pelo Papa João Paulo II como Bispo de Joinville Por todas as localidades por onde passa Dom Orlando Brantes Tem deixado o legado de fortalecimento da Igreja Católica Além de todo um trabalho voltado para a criação de movimento nas pastorais Reativação de programas de promoção social E mais do que tudo, transmite um testemunho de fé, vida, oração e amor à Igreja Tivemos testemunho visto desse trabalho desde 2006 Quando foi nomeado arcebispo de Londrina Pelo Papa Emérito Bento XVI Saudamos com júbilo E que sua larga experiência continue orientando a caminhada da Igreja Católica Na consagração da fé Parabéns Dom Orlando Brantes Muito obrigado